Oi pessoal, tudo bom? Então hoje vou gravar uma tag para vocês, que foi a Bruna Mochilin que criou. Um beijo Bruna, sua linda! Então a tag tem cinco perguntinhas, eu vou ficar olhando aqui para baixo porque eu vou ficar lendo as perguntas e é bem rapidinho, eu espero que vocês gostem. A número um é qual a base que você mais gosta no momento? Bom, das que eu tenho a base que eu mais gosto é a da Mary Kay, porque ela para mim tem a melhor cobertura, a melhor durabilidade, então para mim ela fica eleita como a melhor base que eu tenho, tá? Dois, qual base que você não gosta? A base que eu menos gosto é essa da Natura, porque ela fica um pouco oleosa na minha pele, mas eu ainda assim eu gosto dela, é a que eu menos gosto, não é que eu não gosto. Eu acho que para quem tem pele de normal a seca deve ser um melhor, mas para quem tem pele oleosa eu não indico muito não. Eu uso com pó e dá certo, mas... Três, enfim. Qual a base que você não acha que é aquilo tudo que diz na revista? Bom, a base que eu acho que não é tudo aquilo que diz na revista é essa aqui da Avon, que eu gosto dela, já é a segunda que eu compro, mas eu não vou mais comprar. Aqui é a base Ideoface, que ela é base compacta de multiação, base compacta de multiação FPS 15. Essa minha é na cor bege natural e ela tem uma esponjinha aqui embaixo para você passar a base. Ela promete acabamento de base, pó e corretivo e eu acho que ela só dá acabamento de base, nem de corretivo, ela não vai corrigir suas imperfeições. Você precisa do seu corretivo e você precisa do seu pó com certeza, principalmente se a sua pele for oleosa que tem a minha. Então eu acho que ela não é tudo aquilo que diz na revista. Quantas bases você tem no momento? No total eu tenho seis bases. Eu tenho sete aqui, duas é da mesma linha, que uma é bege claro, só que aí ficou muito clara. Aí eu tenho a bege médio. Comprei a bege médio que fica melhor no tom da minha pele. Mas aí eu uso essa misturando com a que eu tenho da Avon mais escuro. Cinco. E última pergunta. Qual base você acha que poderia ser melhor? Eu acho que das que eu tenho aqui, que eu acho que poderia ser melhor, é essa da Benefit, que veio naquele kitzinho que eu fiz a resenha para vocês. Ela é boa. Ela é boa, mas eu acho que ela poderia ser melhor, porque ela promete meio que a mesma coisa que essa da Avon e também não cumpre. Do mesmo jeito. Agora só que ela deixa a pele com um aspecto muito bom, assim. Deixa bem macia, deixa... é diferente da Avon o aspecto que ela deixa na pele, mas também não dispensa o pó nem o corretivo, porque ela também tem a cobertura levíssima. Acho que a cobertura dela é mais leve do que a da Avon, mas ela deixa uma sensação bem boa na pele de hidratação, assim, bem gostosa. Foram essas cinco perguntinhas super rápido e eu queria pedir para vocês que ainda não conhecem a Bruna, ela está começando agora, então ela ainda está tímida, ainda está falando baixinho com aquela coisa de quando a gente também começou, quem já tem, quem grava vídeo, né? E se você gostar, se inscreva no canal dela, eu vou deixar aqui embaixo o link. Ela é muito fofa e ela falou que se inspira em mim para gravar os vídeos dela e ela é muito linda. Ela tem 14 anos só, bem novinha, mas é muito linda. E ela também vai fazer vídeos abrindo caixas da Avon, como eu faço, porque ela começou a vender agora e ela já fez o vídeo da primeira caixa, perguntou a mim se podia fazer. Pode uma coisa dessa? Claro que pode. Todo mundo que quiser abrir a caixa, eu vou adorar ver. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que você, Bruna, também tenha gostado. Um beijo bem grande para você e até o próximo vídeo, pessoal!